Fala aí rapaz, aqui é o Carpenedo e no vídeo de hoje eu trago a continuação da série de Halo 3 ODST jogando aqui no Xbox One Então vamos mais pra um episódio aí e vamos ver o que o novato tá encontrando aí pela cidade Dá pra ver que nossa caminhada até o objetivo vai ser longa Tem chão até lá Então seguindo as sugestões que o pessoal deu aí Que vocês me disseram nos comentários Eu vou fazer o seguinte Sobre essas partes de exploração do Halo 3 ODST Quando eu tiver algum assunto bacana pra comentar algo Pra falar que seja relevante Ou pra mostrar mesmo no próprio jogo, no mapa Que seja legal Eu vou deixar essas partes rolar Se eu não tiver algo pra falar que seja interessante Ou nada pra mostrar Aí eu corto essas partes e vou direto pras missões Aqui no caso, olha só que legal Dá pra observar o que aconteceu com o elevador Que leva as coisas pra fora do planeta Algo que é curioso de notar aqui na saga Halo é a maneira com que os caras imaginaram como vai ser o futuro Porque assim, Halo se passa a mais de 500 anos É 2552 que começa Halo 1 se não me engano Então o jogo se passa mais de 500 anos Tipo, por volta de 500 anos do nosso tempo atual Então, se você for parar pra pensar Tipo, pega 1915 vai 100 anos atrás Como a Terra mudou de lá pra cá Tudo mudou Tudo mudou completamente Então, imagina o que não dá pra mudar nos próximos 500 anos É um negócio que realmente Eu, se fosse pra Chutar ou imaginar como seria o futuro da humanidade Daqui a tanto tempo Eu não saberia te dizer Sério, eu não saberia o que falar Porque É sério, muita coisa pode acontecer Então Em Halo Eu acho que eles foram muito mais pé no chão Do que várias outras mídias por aí Ah, eu vou matar esse aqui Aí foi Eles foram muito pé no chão Porque Se você for parar pra reparar Os carros aqui ainda usam rodas Não é carro voador Igual várias outras mídias, por exemplo Questão de Do próprio ser humano A maneira com que Ele vive em sociedade Interage com as coisas É muito mais próximo daquilo que a gente vive atualmente Que se conecta e tudo mais Do que algo bem viajado mesmo Então Se fosse pra eu apostar em alguma coisa Eu apostaria que seria bem diferente do que é em Halo Sinceramente Eu acho que Se mudou tanto assim Em 100 anos De 1915 pra cá E cada vez mais a tecnologia tem acelerado Imagino que não vai ser daqui a tanto tempo, né Olha, tem uns Hunters ali Eu vou tentar evitar o combate com eles Porque eu não quero perder muito tempo Então eu acho que nos próximos Nos próximos anos A gente vai ter muitas transformações E que Halo Ainda não Não apostou com precisão nisso Cara, eu não sou muito de fugir de combate não Eu geralmente quando eu tô jogando Halo Eu mato todos os inimigos que aparecem na minha frente Até quando eles não são muito necessários Mas Aqui no Halo 3 da DCT Tem muitas partes que é focado mesmo Na exploração E chegar em algum lugar Então aí eu não vejo necessidade De ficar matando inimigo por inimigo Até porque toma muito tempo do vídeo, né Por mais que eu corte e tudo mais E agora a gente tem que achar o sinalizador que tá aqui no chão Ele tá por aqui Antes eu vou matar esses filhão aqui Olha só, tem um Scorpion destruído aqui Putz, acabou a minha CMG tão querida Ai, achei uma carabina Como eu já falei, né Carabina talvez seja uma das melhores armas desse jogo A CMG também é excelente Espalhados, mortos, não sei Isso é peste Precisaremos de muitos soldados Achouzado Achouzado Ei, onde é a batalha? Adivinha, gênio. Desgraçado. Quer me ver? Sai agora mesmo da rua. Espera por mim. Aqui a gente já aparece equipado com uma Rocket, né? Então, não precisa nem perguntar, tem o que fazer. Você morreu, sabendo? Bata o tanque, Esmortel! Surtado antes que o Raider acabe com ele! Vamos, soldado! Não deixe o Raider bater no nosso tanque! Puts, eu tô ruchando demais. Tem que me segurar um pouco. E o ruim é que as balas SM já acabam rápido, né? Acho que pelo fato dela atirar muito rápido também, você tem a ilusão de que o Pente é grande e vai durar muito, mas nem dura nada. Vamos lá, já vou matar aquele Raider ali. Tá incomodando. Ah, nem precisava ter tirado duas vezes. Só gastei munição à toa. Ô, louco! Que violência! Deixa eu ver se aqui tem munição. Geralmente... Ah, não. Aqui não tem. Algo também que bastante gente perguntou a minha opinião durante essa semana. Eu até não tava muito afim de falar isso, mas eu acho que... Dá pra eu passar um ponto de vista bacana aqui que não foi tão explorado. Que é sobre o caso daquele YouTuber de Minecraft que cortou a placa dele de 100 mil inscritos. Cara, como isso deu o que falar essa semana? Eu nem botei fé que tinha... Tinha tanta repercussão pra dar desse assunto. E o cara já tá entre os vídeos com o maior número de deslikes do... Do YouTube mundial. Então... Eu resolvi dar minha opinião aqui porque... Eu acho que tem dois lados dessa história. O primeiro lado que todo mundo sabe é a questão do próprio cara que cortou a placa, né? Que isso foi uma forma de desrespeito. Você pode até falar Tá, mas a placa é dele e ele faz o que ele quiser. Ele recebeu do YouTube e é dele. Realmente. A placa é dele e ele faz o que ele quiser. Só que pra mim aquela placa o que ela simboliza? Ela representa um presente do YouTube. mas acima de tudo um presente dos próprios inscritos dele. Então é valorizando realmente o esforço do produtor de conteúdo e da galera que acompanha ele de 100 mil pessoas que deram uma chance pro conteúdo dele. Então é como se fosse um presente dos inscritos pro YouTuber. Então isso eu acho muito bacana em questão de premiação. E no momento que ele cortou aquela placa e daquela maneira eu acho que a única coisa que ele demonstrou foi sei lá desrespeito e falta de consideração com aquele significado. Mas às vezes essa placa significa isso pra mim mas pra ele não tem esse significado. Então não vale de nada. E recentemente esse próprio cara lançou um outro vídeo que foi meio que uma resposta é nossa vacilei agora. Puts agora eu queria ter minha rocket ele lançou meio que um vídeo resposta em relação a toda essa polêmica que deu do vídeo dele e eu não quero entrar em detalhes com tretas que ele tá procurando e tudo mais porque ele falou muita merda também mas tem coisa que o pessoal realmente julga sem saber. Então o pessoal fala assim é... Ah, pra ele é... escritos é só número. E realmente na hora que ele fez aquele vídeo e falou daquela maneira que, ah, eu tenho 100 mil mas eu quero um milhão eu também pensei e julguei ele questão tipo assim pô, ele só fala como se fosse números mas ele disse que tipo o pessoal não enxerga o... o... o quanto ele tá presente nos eventos aí e o quanto ah, agora vai hein o quanto ele sempre procura dar atenção aos inscritos dele nos eventos que ele encontra o pessoal então realmente isso o pessoal não enxerga então tipo o que eu queria falar também é do outro lado a gente sabe do desrespeito que foi o que ele fez um ato que ninguém gostou tanto que teve essa repercussão massiva e vários youtubers comentando mas também tem o outro lado de gente querendo se promover por causa disso eu vi muito youtuber por aí fazendo vídeos sobre isso é... só pra ganhar é... fama e... e ganhar atenção na carona da repercussão do vídeo dele então tipo o pessoal julgando ele falando muito dele mas que tá sendo acho que tão hipócrita quanto ou até pior porque quer se utilizar do erro de um cara de um vacilo dele é... pra se promover sabe e muita gente desejando que desse merda pra ele em relação a monetização no youtube que ele não fosse mais pago cara primeiro lugar quem que não erra né cara quem que não toma uma atitude precipitada fala aquilo que não queria falar fala besteira todo mundo faz isso é... o importante é claro você se arrepender daquilo que você faz reconhecer o seu erro coisa que até agora eu não vi muito claramente dele mas tudo bem agora tem uma outra coisa sai fora tem uma outra coisa que é tipo você querer é... subir nas costas os erros dos outros sabe ficar julgando a pessoa sem saber o total da história sem conhecer o cara e... querendo se achar melhor do que ele porque você não cortou uma placa ou você não cortaria uma placa caso você tivesse eu acho que é muito fácil julgar tá ligado sem procurar saber o contexto total da história não tô falando que ele tá certo pra mim é uma atitude completamente reprovável e eu jamais faria aquilo eu guardaria com todo carinho do mundo porque eu sei o valor que é você você conquistar uma parada daquela mas eu acho que pior do que ele é quem tentou se promover pegar carona na repercussão negativa que ele obteve e pior ainda é quem tentou prejudicar ele de alguma forma só pela zoeira sabe querer que o cara não seja mais monetizado não sei se isso realmente aconteceu ou que aquele vídeo não seja mais monetizado ou que ele não receba mais uma placa de milhão tipo como se tudo que ele um dia já fez pela comunidade que acompanha ele que eu não sei e por isso eu não julgo fosse desmerecido por causa de um erro por causa de algum vídeo que ele deu um vacilo uma mancada isso serve pra tudo na vida né cara é muito fácil a gente julgar sem saber do contexto e sem enxergar o outro lado de tanta gente que é realmente malandro e ligeiro e quer se aproveitar disso e eu não queria fazer vídeo falando sobre esse assunto justamente porque eu não quero parecer que eu tô querendo me promover na onda desse negócio mas eu acho que colocando esse assunto aqui só como comentário mesmo em minha opinião que muita gente me perguntou durante o vídeo de série eu acho que não tem problema nenhum dá pra perceber que eu não tô aqui pra me promover e ganhar e-bop nas costas do cara e sim é só passar a minha ideia meu ponto de vista nossa e tá tensa essa parte aqui hein talvez porque eu não tenho as armas adequadas pra pegar de longa distância mas não tá fácil não se eu tivesse pelo menos uma carabina velho já faria a diferença aí já era um ali opa o não nos pede dá nada aí aí agora foi não sei a gente se aprendeu a pilotar esse negócio não sei se ensina a pilotar isso na na tuas aulas aí mas eu não me imagino pilotando um veículo alienígena não se eu pego um carro diferente do que eu tô acostumado de dirigir eu já estranho imagine pegar um veículo de outra raça mas beleza vamos dar um desconto eu gastei todas as munições dessa arma podia ter usado contra o Banshee ah olha o que eu achei aqui isso é bem útil viu ô droga aí olha só olha o estrago que essa arma faz cara como é divertido jogar com essa arma rifle de feixe for the win fuzil de feixe acho que é o nome falei errado como eu sempre falo o visual do céu em os jogos da Band e em Halo no geral é sempre muito caprichado eita desceu uma nave aqui no meio aí complica a situação pro pai corre corre cacete vai aí veio pra cima veio se achando machão ó tá sei que tem sniper no telhado vamos matar eles primeiro que aí limpa a barra pra gente aí tá ali não é um sniper mas tá enchendo o saco igual aí tá aqui vamos ver tem mais ali ô droga você tava dada hein tem mais um ali essa é aquelas fases que a gente joga bastante sozinho né não tem muito marini pra ajudar a gente economizar essa arma olha só tem um baita de um escorpion aqui ah já era agora ninguém me segura vamos ver qual que é o objetivo daqui leve o tanque até o ponto de de reagrupar vamos lá ah fiquei aqui não avisou antes tava descendo já do meu do meu escorpio olha o dutch ali bom ver um parceiro de volta eita é melhor não ficar parado não tô bem vulnerável aqui o escorpion é forte e ele é bem resistente mas é um piscar de olhos e você vê que já tá apanhando com ele se você bobear e ficar muito tempo parado os inimigos não perdoam até mesmo no normal nossa velho achei que não ia pegar essa do eu é o lance acho que aqui é avançar com cuidado e atirando mais de longe com o tanque e torcer pra eles me acertarem também acho que a barra tá limpa por aqui nossa essa passou perto gelei o briocão agora ok desembarque e marcha até a minha posição piquem estou aqui cuidado com a porta vou tacar umas granadinhas aqui só pra assustar só coronhada é a melhor arma do jogo não tem igual é forte não gasta munição é estiloso aproveitar que eu tenho esse fuso de feixe aqui ainda vou fazer um estrago neles os brutes que são os mais chatos agora eu vou pegar a carabina ficou ali no chão agora eu tenho que ajudar o Dutch aqui a defender o ponto vamos lá agora vem vigente certeza tem uma sniper aqui dá pra trocar depois quando acabar essa arma já dá pra fazer um arregaço daqui com essa arma ah droga esse escudo é chato vou limpar a área aqui primeiro pra depois ir pro Wraith vou matar esses inimigos aqui mas eles vão me encher o saco quando estiver tentando subir nele e sério tem uma das coisas tem uma das coisas que eu achei sensacional que introduziram em Halo que não tinha no primeiro e tal e foram colocando depois é esse lance de você poder embarcar nas naves inimigas tipo subir em cima do Wraith plantar uma granada roubar um Ghost do inimigo pô eu acho sensacional é muito da hora vai dizer qual que é mais legal você pegar um Battlefield lá e plantar umas C4 num tanque ou você subir nas costas dele e enfiar uma granada ou socar o bagulho até explodir ah convenhamos né Halo consegue fazer as coisas ficarem muito mais legais queria destruir o Wraith mas veio mais inimigos antes pude se tá acabando minha minha carabina acabou vou colocar pelo nível ele só pra ter uma arma e agora é vez do Wraith olha lá cara tem coisa mais belas que isso? não tem ah volta aqui cara como se é fujão arregão aí finalmente tem outra carabina notícias do sargento? não nem do Romeo então fome só nós dois eu voto que a gente se esconda e espere reforços graças a Deus algum de vocês sabe usar explosivos? seu voto acabou de ser anulado ah então vocês viram ali no final que a gente entrou num prédio da Oni né então agora o bicho vai pegar agora vai ser legal nossa querida Oni né a gente só um pouquinho então é isso pessoal quero saber a opinião de vocês aí dos assuntos que eu falei aí durante o vídeo pode deixar nos comentários e qualquer dica sugestão aí pra melhorar a qualidade do canal também pode deixar aí muito obrigado por tudo que todo mundo que tem acompanhado aí então é isso valeu e até mais